A empresa júnior de biologia, a Ecos, realiza ações com o objetivo de fazer da UFPR um ambiente mais sustentável e ecológico. As atividades consistem em desenvolver ações de educação ambiental para escolas e empresas, organizar trilhas guiadas em regiões do estado do Paraná e ainda elaborar planos para reduzir possíveis impactos ambientais e biológicos. E entre essas ações, a Ecos realizou uma atividade em alusão ao Dia da Terra, o dia 22 de abril, para contribuir na conscientização ambiental. Eu vou dar para você o jogo. Eu sou uma empresa e estou dando para você agora esse direito, porque poluir não é só você ir lá e despejar lixo no rio. Toda atividade que você faz gera impacto e a maioria das vezes esse impacto é negativo. Então, assim, desde ir ao banheiro, escovar os dentes, tudo isso gera um impacto. Então, assim, isso aqui, cada um tem um valor. Você pode ver, tem de 25, de 50 e de 100. Eu quero que você pegue e coloque todas as atividades que você faz durante o dia. Esta atividade consiste em uma analogia simples, que ilustra a quantidade de gás carbônico gerado em cada uma das atividades do dia a dia. Dessa forma, é possível perceber as mudanças que cada pessoa pode fazer para contribuir para um ambiente mais sustentável. Muita coisa, assim, que eu observei que a gente faz de errado é, principalmente, na questão do banho e o uso da água. A gente abusa muito da água. Então, tomar banhos mais curtos, economizar na lavagem de louça, na lavagem de carro, de calçada. Essa ação faz parte da campanha Qual é a Minha Parte, que pretende despertar uma reflexão sobre o comportamento individual para contribuir em um mundo com o uso consciente dos recursos naturais. E você, já fez a sua parte hoje?